Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e sigo com você em mais um Governo Agora. Você sabe o que é nióbio? É um metal usado para deixar o aço mais forte e resistente e que existe em abundância no Brasil. É utilizado, por exemplo, na indústria automotiva, na construção civil e na produção de próteses ortopédicas. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje à tarde em Brasília da abertura de um encontro para discutir a liderança brasileira na cadeia produtiva do nióbio. O país detém 90% da produção mundial desse minério. É uma riqueza que está embaixo da terra. Acredito que é muito mais importante que o petróleo, que parece que tem uma data não para acabar, mas uma data para começar a cair o seu uso de forma bastante drástica. A gente vê que o pessoal do norte da África não pode ficar muito em paz, a gente tem que investir em outras áreas. E esse pessoal é que tem nos procurado entre outros países aqui da América do Sul, mas o Brasil é um potencial enorme. E o presidente Jair Bolsonaro confirmou agora à tarde a indicação do nome do subprocurador-geral Augusto Aras para o posto de procurador-geral da República. A indicação de Aras, já publicada em edição extra do Diário Oficial da União, será submetida à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que irá sabatiná-lo. Depois, o nome terá que ser aprovado pelo plenário da Casa. Aras deverá assumir no lugar de Raquel Dodd, que conclui o mandato no próximo dia 17. Um acordo assinado hoje define o destino de mais de R$ 2,6 bilhões do fundo da Petrobras. O dinheiro é fruto de uma negociação da estatal com autoridades americanas para devolução ao Estado de recursos desviados e apontados pela Operação Lava Jato. O acordo foi firmado entre a Advocacia-Geral da União, Câmara e Senado e a Procuradoria-Geral da República. E agora deve ser validado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O advogado-geral da União, André Mendonça, explica onde o dinheiro deve ser investido. Desses R$ 2,6 bilhões atualizados, R$ 1,6 bilhão vão para a área educacional, divididos entre o MEC, Ministério da Cidadania e Ciência e Tecnologia, e R$ 100 milhões para políticas socioeducativas em cooperação com os Estados na área de direitos humanos, defesa dos direitos humanos. Além disso, R$ 1,6 bilhão serão destinados à proteção da Amazônia, tanto políticas de defesa do meio ambiente, como também políticas de proteção da região de fronteira da Amazônia, políticas relacionadas à regularização fundiária também da região amazônica. E a nossa expectativa é que esse recurso total, ele seja empregado em políticas públicas que tenham um impacto social relevante, seja no âmbito da infância educacional, como também no âmbito da proteção da floresta amazônica. O governo agora fica por aqui. Acompanhe também nossas redes sociais. Uma boa noite para você. Acompanhe também nossas redes sociais.